Não pode sair de casa? Entre em contato com a Sete Farma no número 6735240730 ou no WhatsApp que está aparecendo na sua tela e faça seu pedido. Entregamos para toda a cidade de Três Lagoas. Peça já seu cartão Sete Farma e tem até 45 dias para pagar. Farmácia Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. A Odonto Company é a maior rede de clínicas odontológicas do mundo. Atuando em diversas áreas da odontologia através de técnicas avançadas em ortodontia, dentística, estética, endodontia, implantodontia, harmonização facial, raio-x, panorâmico para implante, cirurgia em geral e outros procedimentos que utilizam a mais alta tecnologia com segurança e conforto. Na Odonto Company fazemos toda a sua documentação ortodôntica para aparelho na hora. Aqui em Três Lagoas temos duas unidades, uma na Avenida Capitão Olinto Mancini 320 Centro e outra na Bruno Garcia 594. Anote aí a senha do TVC agora! É RKM Máquinas! Você pode ajudar o Hospital do Amor de Campo Grande comprando o MSK e cedendo direito de resgate? Compra que é sério. Além de você ajudar o Hospital do Amor, ainda você concorre a prêmios e é sério. Eles já ganharam e você pode ser o próximo. Compre já o seu, no Super Giro 20 prêmios de R$ 1.500,00, no primeiro e segundo sorteio os R$ 10.000,00 em cada, no terceiro o Renault Kwid e no quarto sorteio um Renault Duster. Isso mesmo, um Renault Duster zero quilômetro. MSK me ajude e concorra! Começou a promoção compra e ganhe na torcida pelo Brasil da Casa das Cores. Comprou produtos coral, você leva na hora brindes para torcer e vibrar com o nosso time. São muitas ofertas imperdíveis para você curtir os jogos do Brasil, reformar a sua casa e marcar um golaço. Confira! Esmalte Coralite Galão 3,6 litros a partir de R$ 129,90. Tinta Piso Coral Lata 18 litros a partir de R$ 319,90. Acesse o Instagram da Casa das Cores e confira o regulamento. Casa das Cores, casa com sua casa, casa com você. RCN Esportes nasceu no seu televisor, porque o São Paulo venceu ontem à noite o Curitiba no Morumbi, partido da Varda pela 20ª. Roda o VT. O São Paulo venceu o Curitiba por 3 a 1 no Morumbi. Jogando em casa, o São Paulo não demorou a abrir o marcador, após boa jogada pela ponta direita. Rodrigo Nestor bateu e a bola desviou em Caleri antes de entrar na meta defendida pelo goleiro Gabriel. A equipe, comandada pelo técnico Rogério Senna, ampliou aos 17 minutos da etapa final. Patrick fez bela jogada pela esquerda e cruzou na medida para Caleri marcar de cabeça. 9 minutos depois, Luciano recebeu na área e, com muita liberdade, marcou o terceiro do Tricolor no Morumbi. Aos 38, o Curitiba ainda descontou com o Matheus Cadorini, mas a vitória final foi mesmo do São Paulo. É, o Tricolor rumo aí ao G8, né, subindo na tabela. Bom, chegamos ao fim de mais um TVC agora. Obrigado pela sua companhia desde lá de segunda-feira. Final de semana chegou? Se comportem, hein? Até segunda. Tchau. Apoio, Hospital Auxiliadora. 102 anos de cuidado com a vida. Giga Três Lagoas. A gigante do seu lar. Casa das cores. Casa com você. NS Cap. Acompanhe os sorteios ao vivo aqui na sua TVCHD. Todimo. A gente nasceu para construir. Odonto Company. Paixão pelo seu sorriso. Sete Farma. Sinônimo de economia e qualidade.